Hoje a gente vai conversar, tinha dito para você, sobre empreendedorismo. É muito interessante falar nesse tempo, um tempo de crise que nós estamos vivendo, falar sobre isso, talvez dar ideia e até nos mostrar algum caminho, alguma saída. Vamos ver esse VT e depois a gente vai conversar com uma especialista que vai nos ajudar a aprofundar nesse assunto. VT e depois a gente vai conversar com uma especialista. Empreender é viver sem saber o quanto vai faturar no próximo mês. Todavia, o empreendedor não liga para estes fatores, pois ele sabe onde quer chegar. O Brasil apresenta grande potencial para o empreendedorismo e sua taxa total no Brasil era de 38% em 2018. São 52 milhões de brasileiros se dedicando ao próprio negócio. Se você quer fazer parte desse índice, aprender a empreender, tem dúvidas de como pedir um empréstimo? Qual o melhor momento de fazê-lo? Em que aplicá-lo? Fique ligado, pois iremos te dar dicas no Papo Reto que começa agora. É isso mesmo, gente. Dicas para você. E olha, preste bem atenção, porque nós vamos conversar sobre empreendedorismo com uma das pessoas mais entendidas nesse assunto. Hoje eu converso com a Eliane Dias. A Eliane Dias é especialista em crédito empresarial, doutoranda em desenvolvimento local. Atua nos segmentos de serviço, indústria, comércio e franquias. possui uma experiência enorme em fomentar as empresas através das linhas de crédito, alavancando-se em seus negócios e por meio de suas necessidades de crescimento e expansão, seja por meio do capital de giro ou então de investimentos. É com quem entende que a gente tem que conversar. Eu recebo aqui na Rede Vida a Eliane Dias. Seja bem-vinda, Eliane. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Fico muito feliz de você estar aqui, viu? Obrigada, padre. Ah, que bom. Você só esqueceu de falar uma coisa. Eu sou devota de Nossa Senhora. Eu tô vendo, eu já tô vendo aí, ó. Quando você apareceu aqui pra mim, eu já tava vendo aí, ó. Mais bonita de Nossa Senhora Aparecida. Já sou aparecida, já, igual Nossa Senhora. Eu despeguei esse detalhe. Que bom. Me fala aqui, Eliane. Olha, a gente tá vivendo num período que os especialistas estão dizendo que a economia quase que se assemelha a uma economia de pós-guerra, né? Depois dessa pandemia, quando a pandemia passar. Eu pergunto pra você, podemos falar em empreendedorismo mesmo nessa grande crise? Padre, nós temos que falar sobre empreendedorismo nessa crise. Por quê? Porque tem muitos desempregados aí fora do mercado de trabalho que busca, né, empreender pra alavancar, pra ajudar a família, pra ter os novos negócios e novas oportunidades. E a gente tem que desmistificar, Padre, quando a gente fala que banco só tem taxa alta. Então, o que a gente precisa fazer? Entender. Entender que dá pra empreender. Entender que na crise, por exemplo, Padre, foi um dos meus melhores anos. Eu consegui alavancar mais de 100 milhões em empréstimos pra empresário. Continuando gerando emprego, renda, não deixando as empresas caírem. Entendeu? Não deixando elas falirem. Só pra o senhor ter noção, Padre, eu tava com um estudo aqui, até pelo Sebrae, as empresas, tá, de quatro em cada dez, cinco empresas fecham os seus negócios em cinco anos. E 25% das empresas fecham os seus negócios com dois anos. O porquê? Por falta de conhecimento, por falta, às vezes, de uma consultoria específica pra mostrar, pra ajudar esse empresário, pra segurar na mão, de fato. O seu trabalho é esse. O seu trabalho, então, é ajudar as empresas a buscar linhas de crédito pra que elas não morram, mas pra que elas possam se reinventar. Se reinventar. Qual que é o meu trabalho? Eu tive uma experiência de banco durante dez anos e há dez eu trabalho para o cliente. Então eu sei o que é estar do outro lado e poder oferecer pra este empresário linhas certas com taxas, juros, carência, prazo. Linhas até, Padre, subsidiadas, que tem linhas aí de dois e meia ao ano que é desconhecido no Brasil. Então, nesses meus estudos, até já entrando aí na minha parte acadêmica do meu doutorado, eu quero mostrar que o banco pode sim ajudar esses empresários, pode sim alavancar os seus negócios. Como eu havia falado nessa crise, Padre, só pro senhor ter noção, nós mantemos, assim, mais de mil empregos direto e foram em cinco mil indireto por essas empresas conseguirem ainda se manter no mercado. Olha que coisa impressionante. Deixa eu te falar, eu sempre tenho um pé atrás com o banco, porque eu acho que o banco sempre vai explorar. Porque eu fico pensando assim, Eliane, eu fico pensando assim, se uma pessoa não tem dinheiro, ela chega, ah, eu vou no banco pra pegar o dinheiro emprestado. O banco não empresta, mas se chega um milionário que tem dinheiro, ele empresta. Então, o banco empresta pra quem tem e nunca empresta pra quem não tem? Que história é essa? Não. O banco empresta pra quem apresenta os documentos corretos pra ele poder confiar. Sei. E olha, Padre, tem linhas de crédito que não precisa nem de garantia nenhuma, que já é do governo federal amparada, como FGI, FAMP. Então, é a falta mesmo de conhecimento dos empresários, dos empreendedores, que dificultam o acesso ao crédito. O banco tá lá, bilionário, precisando fomentar e emprestar. O papel dele é emprestar. Cabe o quê? Eu saber vender a sua ideia ao banco. Meu papel de consultora, Padre, quando eu pego uma empresa pra fazer a consultoria, é o quê? É mostrar pro banco que é viável emprestar pra aquele empresário, que ele tem capacidade de pagamento e que ele vai honrar com seus compromissos e continuar alavancando os seus negócios, mantendo o emprego, continuando gerando impostos, né? Porque o governo vive de impostos. Então, o que tem, Padre? Às vezes, é a falta de conhecimento e da própria mídia, de comunicação. É verdade. É por isso que você tá aqui hoje falando pra gente. Por isso que eu tô aqui hoje. As pessoas têm que entender, ó, tenho lá uma pizzaria, tô capengando lá com a pizzaria, vou chamar a Eliane pra me ajudar a ir lá atrás do banco. É isso mesmo. Agora, me fala uma coisa, qual que é o primeiro requisito das empresas pra, de repente, tomar crédito? Nome limpo. Nome limpo. Nenhum banco, Padre, quer emprestar pra quem não tem nome limpo. Então, as pessoas, às vezes, deixam de pagar uma conta até por descuido. Então, isso é uma atenção que a gente tem que ter. Ou então, contas em atraso, isso diminui a sua classificação perante ao mercado financeiro. Então, isso prejudica esse empresário, esse tomador de crédito ou futuro empreendedor. Eu sou a Eliane que quero montar uma confeitaria, quero fazer bolo e quero começar com o MEI. O que eu preciso ter? A documentação certa e o nome limpo. Pra quem tá começando agora, Padre, o banco empresta até 20 mil reais. Tá? Então, não é pouco. Tem bancos, Padre, que emprestam 5 mil reais, juros zero. Juros zero. Então, o que as empresas iniciam? Organização, planejamento, nome limpo. Se o senhor perguntar pra mim, Eliane, o que você precisa? Tanto a pequena quanto a grande. Organização e planejamento. Nenhum banco quer emprestar pra uma empresa que não sabe do seu fluxo de caixa. Por exemplo, eu vou emprestar pra dona Maria lá que ela produz 10 mil reais por mês, mas de dívida ela tem 11. Então, ela não sabe, ela gera um risco pro banco. E, às vezes, é um desconhecimento dela. Às vezes, Padre, é pegar mesmo na mão dela e falar, ó, onde que tá indo aqui a sua farinha de trigo? Tá errado aí, né? Você tá gastando muito. Olha, o que você tá comprando que você não tá conseguindo ganhar? Porque a gente sabe, Padre, nessa pandemia surgiram vários negócios alavancados. O e-commerce de roupa. Sei. A pizzaria mesmo. Sim. A gente não sai mais pra comer, a gente pede em casa, né? Esses delíveres da vida. É. Então, o que as empresas precisam, Padre? De crédito. Por quê? Porque eu vou contratar mais cozinheiro, porque eu vou contratar mais motoboy pra entregar. E, às vezes, ela não tem esse conhecimento. Ela nem se formalizou ainda, ela nem abriu o seu CNPJ, então, já começa a informar o tudo errado. Sem controle nenhum. Você tá falando, você falou, aliás, você fala muito bem, muito claro, muito bom isso, Obrigada. Você falou aí sobre MEI. Deve ter gente que escutou agora. Explica pro pessoal o que é o MEI, o que é uma microempresa, uma pequena, média empresa, uma grande empresa. Só pras pessoas, Ô, Rodolfo, fala agora, espera um pouquinho, deixa eu só falar do anúncio ali. É. E aí, depois você explica pro pessoal, então. Olha que clareza nas exposições e como ela é boa pra nos ensinar. Olha, eu até tô com vontade de pegar o empréstimo também, viu? Dizendo o que ela fala, né? Ó. Bora, quero emprestar pro senhor já. A Eliane Dias, a Eliane Dias nos ensinando aqui, ó, direitinho, que qualquer um pode tomar empréstimo, basta que tenha uma pessoa como ela que conheça, que entenda e que mostre o caminho das pedras. Mas eu tinha te perguntado, você tinha falado de MEI, né? Eu quero que você deixa bem claro pras pessoas que estão nos assistindo o que que é MEI, o que que é microempresa, média empresa, grande empresa, o que que é? Eliane? Padre, quando nós nascemos como empreendedor, a gente não sabe, né, das dificuldades que a gente vai ter ou das facilidades, então a gente precisa iniciar. Então o governo federal, ele tem uma medida que quando você se inicia como MEI, o seu faturamento anual, né, a média, tem que ser 81 mil para MEI. Então a média aí de 6.750 para você, mês, né, que a gente caracteriza como microempreendedor individual. Lembrando que esse MEI pode pegar até 20 mil reais em empréstimo para alavancar os seus negócios. Ou 5 mil dependendo das regiões sem garantir juros zero, tá? Tá, tá, tá. Quando a empresa é pequena empresa, ela tem um faturamento até 360 mil, tá? Então ela tem faturamento. Por ano. Por ano. Ano. Tudo que eu tô falando pro senhor é ano. Quando ela já começa a crescer, já engatinhei, já tem um ano, já tô bombando, ela vai pra 4 milhões e 800. Ano. E olha, padre, neste mercado, eu já atendi várias empresas que começaram com o MEI e hoje, graças a Deus, já estão faturando mais de 4 milhões. Então o empreendedorismo dá certo. E daí ela deu certo até 4 milhões e 800 e cresceu mais. Então ela vai pra um faturamento aí até 300 milhões. E acima disso são grandes empresas. O que a gente tem que falar pra todos os nossos telespectadores é o quê? Você tem que saber como que você vai nascer. Se você já roda informalmente mais que 6.750, então você já abre uma empresa mesmo individual e começa a fomentar o seu negócio até pro banco. Seus recursos serão maiores no empréstimo. Muito interessante. Muito interessante. e agora me diga uma coisa. Quando você... O seu trabalho de consultoria ele é o trabalho que você faz ao lado da pessoa, pela pessoa ou junto ali ao lado dela indo ao banco ou então só mostrando. Como é que funciona isso? Eu costumo falar, Padre, pra todos os meus clientes. Eu só trabalho aqui na minha cidade. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha mãe tá te assistindo, Dona Laura, todo dia. Dona Laura! Um beijo pra senhora, Dona Laura, que beleza! Ela é o dia inteiro na rede vida! Então, Padre, só pra falar pro senhor, as empresas, quando ela começa a pegar os recursos, que seja como o MEI, que seja nos outros, eu compro o sonho junto com ela. Eu costumo falar que eu sonho junto. Eu sonho junto porque eu acabei de realizar uma franquia aqui de um grupo, de uma rede de cosméticos. Eu fiquei do início ao fim, peguei Covid em dezembro, eu era no telefone falando com o engenheiro, com o arquiteto, com o banco, libera. A gente compra o sonho. O papel do consultor é fazer isso, segurar na mão, entender e passar pra aquele empresário que ele precisa de um apoio. Padre, o empresário tá pra pensar nas estratégias e o consultor tá lá pra ajudar ele a alavancar os seus negócios. Só pro senhor ter noção, num grupo aqui que eu atendo também, nós estamos alavancando pra outros estados do Centro-Oeste, do Sul, em novos negócios e novas oportunidades. Por quê? Porque na pandemia veio também as questões de oportunidades, né? Então a gente tem que aproveitar e amarrar. O banco, Padre, o ano passado liberou vários recursos sem garantia, subsidiados pra este empresário alavancar os seus negócios. O que falta de verdade são mais consultores com entendimento pra poder pegar na mão desse empresário, ajudar ele a fomentar, ajudar ele a alavancar, que seja pra um capital de giro, que seja pra ele investir em tecnologia que você acabou de mostrar ao celular, que seja pra ele comprar equipamentos, uniforme, contratar mais mão de obra. O banco tá aí pra te apoiar e os consultores tem que estar atento, né? Os novos financistas que nós chamamos agora pra esse público que é muito carente, Padre. Os empresários não têm tempo de... Ah, eu vou separar uma documentação porque eu quero... Tá? Vou dar um exemplo aqui. 100 mil. Eu vou preparar uma documentação. Ele não quer saber. E às vezes manda pro contador e o contador pela quantidade também de empresas, ele vai... É... Não se atentar tanto à burocracia que o banco pede. Por quê? Porque ele precisa confiar em você. Então, eu, Padre, vou a partir já do mês que vem organizar pra formar mais mão de obra porque precisa. Só pro senhor ter noção. Tô atendendo Brasília, Manaus, São Paulo e eu acho que tem muitos empresários precisando de dinheiro e Eliane sozinha não consegue alavancar. Então, a gente tem que multiplicar. Eliane, você falou... Multiplicar e continuar emprestando. Isso mesmo. Eliane, você falou de franquia. Você acha que a franquia ela é melhor? do que, de repente, você começar um negócio do zero? E como é que tá essa questão de franquia no Brasil? Vale a pena? Padre, ontem eu tive reuniões com quatro franquias pra começar a prospectar e a vender. Tudo isso depende do empresário e do entendimento dele. Sei. Tá? Então, quando ele pega a franquia, Padre, ele tá pegando um processo pronto. Ele já tá pegando uma modelagem já rodando. Né? Aquilo já tá funcionando tanto, ele vai pegar um modelo e aplicar no negócio dele e gerenciar e fazer a gestão deste negócio. Agora, eu quero montar uma pizzaria. Eu não quero uma franquia. Eu quero montar. Então, você tem que ter o entendimento de como funcionam os processos. O Sebrae, o Senac, que é do comércio, várias empresas que tem no ramo de planificação. Só tô dando exemplos que falta de conhecimento também desse empresário, se ele for buscar, tem. Então, o que é melhor depende do bolso e depende dessa questão de gestão deste empresário. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor. O banco banca a franquia inteira. Se o senhor quiser hoje uma franquia de 200 mil reais, por exemplo, nós podemos apresentar pro banco e ele aprovar pra você. Olha que beleza. Cabe ele decidir se precisa de garantias ou não. Mas sempre, o fator primordial de toda a empresa e todo o início, planejamento e organização. Porque não adianta eu ter uma franquia rodando já há 5, 10 anos se eu não tenho organização. É verdade, é verdade. Não é verdade? E me conta. Ah, lá na cidade de Curitiba roda a franquia e aqui na minha cidade de São Paulo não roda. Por quê? Tudo bem que são regiões diferentes, climas diferentes, mas é problema de gestão? É problema do quê? Eliane, deixa eu te falar, você, de onde você está, você está em Campo Grande, né? De onde você está, você faz todo esse seu trabalho. Qualquer pessoa do Brasil pode entrar em contato com você pra você ser uma consultora. Sim, qualquer pessoa que for lá me chamar no direct Rainha do Crédito pode ter uma consultoria. Ela é tão famosa que ela é conhecida como Rainha do Crédito. Olha aí, Rainha do Crédito. Por isso, você pode entrar em contato com ela aqui, arroba Rainha do Crédito, arroba Rainha do Crédito, atenção, arroba Rainha do Crédito. Isso é Instagram, Eliane? Instagram. Instagram. Entra no Instagram, no arroba Rainha do Crédito. Ela vai te ajudar, ela vai te dar o caminho das pedras e vai, ela garantiu que o banco empresta dinheiro, que o banco te ajuda, né? Que o banco pode te tornar um empreendedor realmente eficaz. entra em contato com Eliane Dias, arroba Rainha do Crédito. Quero lhe agradecer, muito obrigado, você é simpaticíssima, muito bom, só de conversar com você, dá vontade de a gente abrir uma franquia, né? Olha aí. Vai, bora! tá vendo? E ó, tô mandando um abraço da Verena, que tá aqui comigo, tô mandando um abraço pra você, tá bom? Beijo pra ela. Tá certo? Obrigada. Muito bom. Padre, só falar uma coisa, que é bíblico. Ah. Lá, sabedoria, você tem que saber pegar o dinheiro e saber onde aplicar pra poder render. Isso. Você tem que saber, quando você for pegar um dinheiro, pra todos esses empresários, empreendedores que estão nos assistindo, pegar dinheiro é fácil, mas você tem que saber aonde você vai aplicar esse dinheiro. E o papel da consultoria é te orientar, fazer o que é certo. Beleza. Muito obrigado. Obrigado, meu. Um grande abraço. Viu, gente? Um grande abraço pra você. Você vai voltar aqui mais vezes pra falar sobre isso.